Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos conversando sobre mediunidade nessa obra lindíssima que estamos quase encerrando. Estamos hoje no penúltimo capítulo, que é a obra de desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É uma obra que nos surpreende porque ela vai trazendo aspectos, ela vai trazendo detalhes. E muitas vezes a gente acha que não tem importância. Mas na hora do trabalho, a gente vai fazendo a coisa do nosso jeito, conforme eu entendo, conforme eu acho que tem que ser. E muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então essa obra belíssima vai orientando. É claro, meu irmão, se você, o seu grupo, sabe perfeitamente o que faz em qualquer situação, pode dispensar, mas a gente que vai iniciando um trabalho e que quer iniciar dentro da simplicidade espírita que reproduz a simplicidade cristã. Nós vamos pensar em Jesus nessa tarefa de socorro de uma forma extremamente simples, de uma forma extremamente amorosa. Foi assim que Jesus trabalhou ao longo do tempo. Vemos Kardec, também, a sua pesquisa, tudo feito com muito critério, mas com muita lisura, com muita simplicidade. E nós, na Casa Espírita, podemos pautar por essa linha de ação que deu certo. Quanto consolo ao longo de todo esse tempo, meus amigos? Quanto consolo, quanto trabalho, quanto reavivamento do sentido da vida? Quanta coisa acontecendo? O programa é gravado? E hoje nós estávamos, analisando os fatos, com os nossos queridos, o Eduardo, o Fátima Miranda e o companheiro que tem a Bíblia mais antiga do mundo, até aquelas brincadeiras, que é do programa em que se estuda a questão do texto evangélico, que a gente, muitas vezes, a gente fala que a Bíblia tem misoginia, que a Bíblia é preconceituosa, isso, aquilo, aquilo outro. E aí teve uma frase, no começo, que eu não perco, que esses ataques todos é para atacar o cristianismo, querem derrubar o cristianismo. Porque, na verdade, as informações que a gente tem é através da Bíblia, não que ela seja um livro sagrado, mas é um livro que foi escrito por homens. Mas o Evangelho, a gente está escrito, é o Novo Testamento que está ali. E aí a gente começa a criar embaraços sem colocar nada no lugar. Porque a questão é essa. Quando eu quero derrubar algo que serve sustentáculo para alguém, vamos pensar nos alicerces de uma casa, a casa tem pilares. Quando eu quero derrubar um pilar, eu, automaticamente, eu vou ter que colocar algo no lugar. Porque, senão, vai ficar difícil. E a gente, muitas vezes, não coloca algo no lugar. E, a partir daí, a gente vê os episódios de suicídio, desistência da vida, depressão, loucuras, né? A desorganização, a desorientação mental. Então, André Luiz vem falando da necessidade de estudos extras. Isso é muito interessante, meus amigos. Porque, muitas vezes, nas nossas casas, a gente estuda, começa a estudar a codificação. Daqui a pouco, a gente vai para os cursos de médio, vai trabalhar na mediunidade. Daqui a pouco, a gente vai para o curso de outros cursos, que a gente possa sair, né? A gente vai para a mediunidade, a gente vai para o específico da mediunidade. Se é que tem um curso, né? Às vezes, não tem. A gente vai aprendendo, fazendo. E aí, a gente acha que já está o médium pronto, que tudo aquilo que a gente já sabe, basta. E a gente se esquece da necessidade de continuarmos a estudar. A gente esquece disso. E a gente vai lendo outras questões, muitas vezes até entrando pela vida acadêmica, aproveitando para ter tirado determinados títulos que nós não tivemos oportunidade ao longo da vida. E a gente vai caminhando assim. A gente vai multiplicando essas dificuldades. E a gente deixa de estudar a doutrina espírita. Muitas vezes, quando muito, a gente vai numa reunião pública, em função do trabalho mediúnico que eu vou desempenhar naquela reunião. Eu vou dar passa, eu vou fazer um trabalho assim. Então, eu vou na reunião em função dessa tarefa que eu vou fazer. Perdendo o gosto para o estudo. Sem dizer que, em muitas situações, a gente, por já ter estudado uma vez a codificação, a gente vai se eximindo de pegar no livro. E achando até, não, tem que me aprofundar. E a gente vai pegando, assim, autores. Mas a gente vai se distanciando da nossa origem, da nossa fonte. E, à medida que a gente se distancia da fonte, fica muito fácil a gente beber outras águas como se fosse água pura daquela fonte inicial. Então, ele vai dizendo que é forçoso que os teareiros da desobsessão não se circunscrevam, em matéria de atividade espírita, aos assuntos do grupo. Porque, muitas vezes, eu fico só naquela tarefa mediúnica. E eu não estou diminuindo, não, gente. Mas eu só penso, meu assunto, a minha referência é só aquela tarefa. Quando, na verdade, a doutrina espírita ela vem abrir o campo da nossa vida. Ela vem nos ajudar a ter uma visão mais ampla, mais segura do que é o mundo. Então, a gente tem que pensar, tem que ver, tem que ler, tem que meditar. Vai, volta. Quantas vezes uma simples página, um simples parágrafo de uma obra doutrinária ela vai nos levar a tantas meditações, a tantas reflexões. E essa é a vantagem da gente, que muitas vezes em nossas casas, né? Por exemplo, Tereza Dávio, é uma casa que a gente estuda toda a codificação. Mas a gente não tem tantos instrutores assim. Então, a gente se reveza nas aulas. E se revezando nas aulas, a gente tem que estar sempre estudando. E não é só estudar o assunto do dia, não. Porque a gente sabe que, às vezes, a dúvida de quem está fazendo o curso vem de uma aula anterior, de uma questão anterior. Então, esse fato de estar sempre estudando, a gente vai formando o pensamento espírita. E esse pensamento espírita, na hora da dificuldade, na hora dos desafios que ocorrem na vida de todos nós, a própria espiritualidade tem como mexer no poço das lembranças. É muito interessante. Então, é estudar sempre. É estudar sempre, sempre, sempre. E nunca será demais, porque esse saber, esse saber espírita, ele vai estar relacionado ao amadurecimento do nosso senso moral. Que é alguma coisa que independe tanto das vezes que eu li, do que eu tenho decorado, né? Tudo isso. Esse amadurecimento do senso moral, ele está relacionado com a aplicabilidade daquele conhecimento, daquele conceito. Então, gente, esse estudo, né? Eu trabalho na desobsessão. Devo estudar sobre mediunidade? Devo, sim. Devo entender a tarefa que eu estou? Devo, sim. É importante. Mas eu devo também me enriquecer, pensar na necessidade que todos nós temos de educação. Então, André Luiz fala, a fim de enriquecer o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro, é imprescindível aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, para que progrida o discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Então, esse estudo é muito importante e é na continuidade dele que a gente vai ganhando segurança. É continuidade, meus amigos. É continuidade. Nós tivemos, assim, a informação de uma pessoa, né? Que era espírita, médium, tudo isso, e num determinado momento a pessoa segue um outro segmento, né? Inclusive, falando da não necessidade de templo, da não necessidade que, na verdade, a doutrina espírita, ela contradiz muita coisa que está na Bíblia, tudo isso. E aí, a gente se vê que respeitamos, amamos as pessoas, mas olha só, meus amigos, não há um aprofundamento, a gente, às vezes, lê, entende? E a gente acha que é uma aplicação imediata, assim, no imediatismo dos nossos caprichos, só que a dor vem, a vida traz dificuldades, né? E aí, se esse conhecimento não tiver alicerçado, a gente desiste. Quem sabe, né? Eu vou encontrar determinados mantras, determinados episódios que poderão me ajudar. Quem sabe? E a gente vai caminhando assim, buscando uma solução mágica. Quando a doutrina espírita, ela vai oferecendo a todos nós, uma visão crística, uma visão amadurecida, uma visão humanizada daquilo que é a vida, daquilo que é a oportunidade de estarmos aqui, daquilo que é a dor. Como é que a gente tem que analisar a dor? Para acolher a dor, como diz Leão Deni, meu Deus, como a gente tem que amadurecer? Porque, quando eu estou fora dela, é fácil até eu imaginar, mas no momento que está ali, quais são os recursos que eu consigo extrair daquele episódio doloroso para ficar bem, para caminhar melhor? Então, é por isso que é estudar sempre e voltar, não é? é notório, mas eu vou repetir, quando a gente volta para um estudo e ler aquele trecho, parece que aquilo nunca esteve ali, que é uma grande novidade, né? Como é que eu não li isso? Como é que eu não vi isso que estava ali? A gente não tem essa noção, essa visão, por quê? Porque, na verdade, a pessoa que leu hoje aquele texto é diferente daquela de mim, né? Eu que li hoje sou diferente da deusa que leu ontem, ou que leu ano passado, ou que leu, porque muda, as experiências mudam, a emoção muda, o ambiente espiritual muda, o amadurecimento que a gente vai tendo acerca da vida, a nossa sensibilidade. Quantas vezes, quando nós acordamos, estamos profundamente sensíveis. Quem será que nós encontramos na vida espiritual? Qual será o efeito? Qual será o conselho? Qual será o trabalho? Qual será o desafio? Qual será a provocação que nós passamos na vida espiritual? E a gente acorda. E naquele momento que a gente acorda, se já existe em nós o hábito de recorrermos à leitura, de recorrermos ao estudo, à meditação, à prece, a gente vai ter uma percepção muito mais aplingada, vai além do texto, vai bem além do texto, e a gente vai crescendo, né? No entendimento, na experiência, na organização mental das nossas experiências, que é esse tesouro que vamos levar, que não tem traça, não tem ferrugem, ninguém vai nos levar. Esse grande tesouro que a vida nos dá. E é em função disso que a gente está aqui, nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, essa emissora da fraternidade, no programa Conversando sobre Mediunidade. Nesse momento, assim, todos nós vibrando para o evento que teremos no dia 27 de maio, lá no Grupo Espírita Regeneração aqui no Maracanã, em que vamos ter a música espírita no ar. E por que esses eventos? Para ajudarmos a nossa rádio a permanecer, como nós já falamos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ajudando a gente a quê? a melhorar o nosso nível mental. Ah, mas eu vou ficar um dia todo escutando essa rádio e não vou saber de nada? Sabe sim, gente. Teve um noticiário. Hoje foi muito interessante que meu marido não estava aqui, o Eber não estava aqui. E de repente ele ligou e falou assim, você, Ih, Deus, você sabe que ele desencarnou? Eu falei assim, sei, Rita ali. Ué, ele sabia que eu não estava vendo televisão. Mas eu estava na cozinha fazendo pãozinho para a reunião da tarde, né? Estamos aqui na terça-feira gravando esse programa e 3 horas da tarde tem a reunião pública aqui no Teresa D'Avila e ouvindo a Rádio Rio de Janeiro na hora em que vem o informativo. E as notícias são dadas e são dadas de uma forma assim, bem ética. Então, você está informado daquilo que está acontecendo no mundo. Mas você não fica só naquilo o tempo todo. A partir dali vem a música, a partir dali vem o programa de entrevista e tudo isso também é enriquecendo a nossa educação coletiva, é ajudando a nossa renovação, é uma forma de estudo nobre. Estudo nobre para quê? Para que a gente progrida em discernimento e utilidade, como diz André Luiz, na obra de recuperação que nos cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. E André Luiz continua nos falando, aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consaga aos elevados princípios que abraça. Então, vamos lá. Aprender sempre e saber mais. É o lema. É o lema. Então, eu tenho que aprender sempre. eu não sei tudo. Mesmo que eu ensine, eu ensino aquilo que eu já sei no ponto em que eu estou, gente. Mas eu tenho que pensar que eu posso ensinar muito melhor à medida que eu me consagro ao aprendizado. À medida que eu me empenho em saber mais, em me aprofundar mais nas questões. então, a gente começa a ter um compromisso com o coletivo. E esse compromisso com o coletivo é a partir do momento em que eu cumpro os meus deveres individualmente. E ele coloca, então, aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. E aí, faz uma meditação. eu me consagro mesmo aos elevados princípios da doutrina espírita. E que consagração é essa? É no momento, meus amigos, que a doutrina, ela vai saindo do livro, ela vai sendo validada pelo meu sentimento e que eu percebo que vale a pena mesmo e ela vai se transformando numa diretriz para a minha vida. diretriz, agir como espírita, falar como espírita, pensar como espírita, sentir como espírita, elaborar o processo de vida segundo os tritames ou padrão de Jesus. Então, é isso que a gente se consagrar ao elevado princípio. Vou acertar sempre? Não posso garantir. e com certeza não, porque a gente está aprendendo. E a gente está aprendendo a viver e vivendo, né? A gente está aprendendo a experimentar experimentando. A gente está aprendendo a acertar, acertando e errando e muitas vezes é a dor do erro que faz a gente procurar os acertos. A gente está caminhando assim, mas o bom é que a gente está caminhando, a gente não paralisou. O bom é que a doutrina espírita, ela oferece um suporte a nos dizer sempre que nós não estamos sozinhos, que há um objetivo, que existe Deus. E se Deus coloca o objetivo como lei, ele dá os recursos para a gente conseguir vencer e conseguir chegar até a consagração do objetivo. Então, gente, mas para isso eu vou ter que o quê? Aprender sempre. Aprendo como? Através da leitura, através da meditação, mas quando se fala em estudo, é a leitura, é a meditação, é a convivência, é a escutadora daquilo que o companheiro traz. Às vezes no grupo tem aquele companheiro mais simples da vida acadêmica que a gente não liga muito não. O que será que fulano vai trazer? Em que será que fulano vai poder ajudar e contribuir? Mas ele tem experiência, ele é um espírito. E ele tem uma experiência que não é só daquele momento não. Ele tem uma experiência múltipla. Então ele vai poder trazer muita coisa para a gente aprender, para a gente sentir. Eu estou lembrando agora num dos grupos lá do Leão Deni, da desobsessão, daquele momento espiritual, tem um companheiro que ele foi para aquele grupo, mas ele tem um problema da audição, ele não escuta. Mas precisa ver, meus amigos, no momento da avaliação do trabalho. Ele fala assim, eu não escutei muito bem não, mas pelo que eu pude perceber, e aí ele fala o trabalho todinho. Olha só, gente. E aí a gente tem aquela questão dos espíritos, né? Precisam de luz para ver, né? Não, porque a visão está em todo ele. Então ali, naquele momento, ele não está ouvindo com os ouvidos do corpo que já estão emprestados. Ele está ouvindo com a audição espiritual. é essa audição que está sendo usada naquele momento. Olha o aprendizado. E olha o aprendizado prático. Se alguém algum dia falasse, ah, mas aí está, como é que pode um médium surdo, ele pode estar num trabalho mediúnico? Aí, o que eu vou dizer? Pode sim. Pode sim, porque a gente tem o caso de fulano, que tem a dificuldade toda, mas no trabalho, ele está muito bem e participa de uma forma extremamente proveitosa. Olha só, meus amigos, o aprendizado através da experiência. Mas aí, André Luiz encerra esse estudo falando assim, esse capítulo, e na faina da desobsessão, é preciso entre os ourenos conhecimento e experiência para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver. Então, ele vai falando aqui em duas questões, conhecimento e experiência. Então, tem o conhecimento através de quê? Livro dos Médiuns é o primeiro, mas é só isso, não. O livro dos Médiuns é seguimento do livro dos Espíritos. Vou precisar do Evangelho? Vou precisar observar o céu e o inferno? Vou precisar passear pela codificação e as obras subsidiárias. Como as obras de André Luiz nos auxiliam a ter uma visão no plano espiritual, a entendermos o plano espiritual de uma forma tão prática, tão lúcida? Como as obras de Leão Deni ajudam a gente a pensar, principalmente a obra No Invisível, que vem falando sobre a questão da mediunidade, como ajuda a entender? Como a experiência de Bozano, de Delane, de Flamarion, dos clássicos, que estão tanto esquecidos, nos ajudam? Como médiuns, como Dona Ivone do Amaral Pereira, que encarnada relata das suas questões, como isso ajuda a gente a fortalecer a nossa segurança, a nossa confiança na mediunidade? Então, meus amigos, não precisa eu ficar presa só àquele estudo que é o estudo consagrado para a minha atividade, não. Vamos fazer estudos extras e vamos ter o gosto de aprender. Isso é muito interessante, porque esse gosto de aprender que a gente traz na bagagem, a gente acaba incentivando a espíritas também a gostarem de aprender. Então, daqui a pouco estarão eles na reunião pública, daqui a pouco estarão eles nos trabalhos de evangelização, nos trabalhos da casa, gostando, que eles vão perceber que é bom, só que eles já estarão no plano espiritual e a gente ainda encarnada. E o compartilhamento desse conhecimento, não de uma forma teórica, a gente não precisa estar fazendo pregação de doutrina espírita, não é? Mas a gente pode conversar com o outro e a nossa postura na conversa diante da dificuldade de alguém, com toda certeza, meus amigos, irá nos ajudar bastante, bastante, para que o outro entenda que a doutrina vale a pena. Atiça a curiosidade, interessante, por que que fulano tem essa lógica de pensamento? Por que essa postura nesse momento? E às vezes até assim, eu me sinto bem, sabe, quando estou perto de fulano, não sei o que é, tem um quê interessante, e aí a gente vai, não é convertendo, mas vai mostrando ao outro o bem que a doutrina espírita nos faz e nos fará sempre através da nossa atitude, da nossa postura íntima, da nossa posição de respeito, de carinho, de gratidão a Deus. Então, amigos, que a gente possa aproveitar, vamos estudar. Enquanto temos essa oportunidade que é oferecida de uma forma tão bonita, né, e tão, assim, democrática nas nossas casas espíritas. Vamos aproveitar para estudar, vamos conhecer companheiros, vamos conhecer formas novas de ver aquela realidade, aquele conceito, e isso nos fará muito bem, aumentará a nossa bagagem mediúnica. e nós necessitamos muito, e os espíritos necessitam mais ainda para nos ajudar e para utilizarem da nossa instrumentalidade. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. de Wallace do da V , o PEC